O 2º Batalhão de Polícia Militar em Caxias recebeu a visita do comandante da região leste do Estado, o Coronel Alexandre Brito, para o acompanhamento dos trabalhos e das ações realizadas internamente e em campo pelo 2º BPM. A ação é realizada a cada mês e visa alinhar os trabalhos às metas estabelecidas pela Polícia Militar no Estado. O comando sediado em Caxias é responsável também pela guarnição das cidades de Coelho Neto, São João do Soter, Duque Bacelar, Aldeias Altas e Afonso Cunha. Além disso, administra forças militares diversas e projetos sociais, a exemplo da Força Tática, Grupo de Operações Especiais, o GOI, Esquadrão Águia, Ronda Escolar, Proerde e Ecoterapia. E a gente se sente satisfeito, a vinda dele com a comissão, para que a gente possa traçar algumas estratégias para melhorar mais ainda a segurança do povo de Caxias e também das cidades que fazem parte da região e do contexto da segurança dentro da área do 2º Batalhão de Polícia Militar. E uma das condições que nós temos que ele veio para que a gente possa estar mantendo a meta, são justamente as operações que a gente tem realizado e que tem trazido para a gente benefícios grandes, como a questão da redução da criminalidade dentro da região. Durante a visita, o coronel anunciou que quatro viaturas foram destinadas pelo governo do estado à região, sendo contempladas as cidades de Caxias, com duas, e Timó e Codó, ambas com uma viatura cada. Nossa vinda é para fazer o acompanhamento dos trabalhos que estão sendo feitos pelo 2º Batalhão, estando à frente o tenente-colonel Márcio Silva. Então, hoje, nos reunimos com todos os oficiais e alguns outros policiais, para que a gente possa verificar o que foi feito no mês de junho, os resultados alcançados e traçar metas para o mês de julho que nós estamos e para os meses subsequentes. Também vemos informados que o batalhão, que é sediado em Caxias, mas nós temos mais outras cinco cidades, teve a felicidade de receber duas viaturas novas.